Ocorrências policiais, oferecimento, casa de carnes Barra Alegre, Jildomar Baterias e funerária Nova Aliança. Atenção, Ipatinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos, Jildomar Baterias. Baterias KF a partir de R$ 119,90 a base de troca. Eu disse, bateria KF R$ 119,90 a base de troca. Baterias Tudo, com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Jildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, tela entregas 3821-8870, Fabriciano 38415798, promoção Jildomar Baterias. A funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família conforto e segurança no momento mais difícil. Oferecendo com exclusividade os seguintes serviços, salas de velório, velório online, translados, disque-coroas, documentação em geral e ônibus especial. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Funerária Nova Aliança, Avenida Londrina, 490 Veneza 2, Ipatinga, 3826-0650. Economia de verdade, só aqui, Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Só vendemos peça, não aceitamos cheque nem cartão. Vendemos somente no dinheiro. Barato de verdade, Casa de Carnes Barra Alegre. Atendimento de segunda a sábado, de oito a seis da tarde, na Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre. Três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. WhatsApp nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. Fazemos entrega a combinar taxa com o mototáxi. Tchau, obrigado! Militares receberão denúncias que um foragido da justiça estaria escondido na Avenida Geraldo Inácio 580, Belo Viana, em Coronel Fabriciano. Na tarde deste domingo, o mesmo promovia uma festa e incomodava os moradores. Os policiais deslocaram até a casa denunciada e abordaram o denunciado, identificado como Alexandro Félix Júnior, de vinte e quatro anos. Ao consultá-lo no sistema informatizado da polícia, confirmou o mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela justiça da comarca de Raul Soares. Segundo a PM, em janeiro de dois mil e dezesseis, Alexandro foi detido por suspeito de ter furtado uma moto. Em abril do mesmo ano, ele e um compasso ameaçaram matar um policial. E em junho de dois mil e dezesseis, eles incendiaram o carro do PM ameaçado. O foragido foi encaminhado à delegacia de plantão em Ipatinga e depois levado para a penitenciária em Paba. Um homem de vinte e seis anos foi assaltado por volta de duas da madrugada desta segunda-feira na rua Viçosa, no centro de Ipatinga. Segundo a vítima, saiu para comprar cigarros e, ao passar em frente à Igreja Assembleia de Deus, foi abordado por um indivíduo alto, moreno, usava blusa branca e calça jeans. Simulando estar armado, exigiu o celular. A vítima negou a entregar. Houve luta corporal e o bandido, usando de força física, subtraiu o aparelho e fugiu a pé rumo ao bairro Novo Cruzeiro. Os militares acionados fizeram o rastreamento, porém o autor não foi localizado. Câmeras de segurança captaram a ação do bandido e podem ajudar na identificação do mesmo. Em Santana do Paraíso, policiais militares foram até a rua Estúnia, no Industrial. Dois menores tentaram fugir, mas foram alcançados e retirados de circulação. Com o apoio da roca, o cão farejador localizou em um lote vácuo, um tablete e duas buchas de maconha, além de R$ 16,00, dois celulares. Os infratores encaminhados à delegacia de plantão com os materiais apreendidos. No município de Timóteo, durante o patrulhamento pelo bairro Anamora, a guarnição policial visualizou na rua Pioneira o Darlan Joênio Gomes, 26 anos, em atitude suspeita. O mesmo foi abordado e ficou constatado em seu desfavor um mandado de prisão. De acordo com a PM, Darlan Joênio tem antecedentes criminais por roubo de moto. Em fevereiro de 2011, foi preso novamente em outubro de 2015 por assalto a transreúrgente. E em outubro de 2016, foi preso com um carro furtado em Corteiro de Minas, município de Caratinga. Foi recolhido à penitenciária de Ipaba, ficando à disposição da justiça. Em cumprimento ao disco de denúncia unificado que criminosos estariam promovendo tráfico de drogas e articulando crimes de furtos e roubos, foi deflagrado uma operação policial no Vale do Sol. O local alvo das denúncias seria uma casa na rua Gaturamo 594. Os militares cercaram a residência e os suspeitos de 22, 17, 20 e outros dois de 18 anos foram detidos. Durante buscas, foram apreendidos 59 buchas e dois tabletes de maconha, nove munições para arma 38, duas facas, balança de precisão, R$ 128, sacolas para embalar droga e quatro celulares. Os envolvidos, conduzidos até a delegacia de plantão, no centro da Ipatinga. Durante a operação policial, na noite deste domingo, na Rua Beta, no bairro Nova Esperança, em Timóteo, o condutor do veículo Voyage Preto, placas EFX 5863, não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade percorrendo várias ruas da cidade. Ele ainda arremessou um saco contendo algo pela janela. Outra guarnição recolheu e verificou que no interior do saco continha várias barras prensadas de maconha. Em continuidade à perseguição ao carro, o motorista em fuga abarroou outro veículo e prosseguiu entrando em um matagal e caindo com o veículo em um buraco. O suspeito, identificado como Peter Gomes de Almeida, 32 anos, em depoimento aos PMs, alegou que a mando do Henrique Martins Tavares, 33 anos, vulgo plot, pegou a droga na cidade de Santana do Paraíso com um desconhecido e que estava em um veículo celto de cor branca. Henrique foi encontrado e preso em seu bolso, apreendidos R$ 4.200,00. Durante buscas na casa dele foram apreendidos dois comprimidos de êxtase, R$ 3.000,00, uma barra prensada de maconha e uma porção da mesma substância. Os dois foram presos, veículos celulares apreendidos e o caso encaminhado à polícia civil. Atenção em Patinga e Região, promoção de arrebentar com os preços altos, Childomar Baterias. Baterias KF a partir de R$ 119,90 a base de troca. Eu disse, bateria KF R$ 119,90 a base de troca. Baterias Tudo com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Childomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama. Tela entrega, 3821 8870. Fabriciano 38415798. Promoção Childomar Baterias. A Funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família conforto e segurança no momento mais difícil. Oferecendo com exclusividade os seguintes serviços. Salas de velório, velório online, translados, disque-coroas, documentação em geral e ônibus especial. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Funerária Nova Aliança. Avenida Londrina, 490 Veneza 2 e Patinga. 3826-0650. Economia de verdade, só aqui. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Só vendemos peça. Não aceitamos cheque nem cartão. Vendemos somente no dinheiro. Barato de verdade. Casa de Carnes Barra Alegre. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde, na Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre. 3824-8094. WhatsApp 98753-8760. Fazemos entrega a combinar taxa com o Mototaxi. Tchau, obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto